O do teu pescoço te deixo bem louco, beijo na ta boca, te chupo gostoso Vem me bota de quatro, vem me bota de lado Dica de cabeça pra baixo, buceta buceta piscando Tô quase gozando, vai DJ machuca Vai DJ machuca, vai DJ machuca Vai DJ machuca, tô quase gozando Vai, vai DJ machuca, vai DJ machuca DJ combina o seu monstro O do teu pescoço te deixo bem louco, beijo na ta boca, te chupo gostoso Vem me bota de quatro, vem me bota de lado De cabeça pra baixo, buceta, buceta piscando Tô quase gozando Vai DJ machuca, vai DJ machuca Vou pra baile de favela pra dar pros irmão da boca Vem, 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 vem Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra DJ machuca, vai DJ machuca, DJ machuca DJ machuca, porra, porra Safada Pô do teu pescoço, te deixo bem louco, beijo na tua boca, te chupo Vem, me bota de quatro, vem, me bota de lado De cabeça pra baixo, buceta, buceta piscando Tô quase gozando Vai DJ machuca, vai DJ machuca Vai DJ machuca, vai DJ machuca Tô quase gozando Vai, vai DJ machuca, vai DJ machuca, vai DJ machuca Vem, 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 vem Vou pra baile de favela pra dar pros irmão da boca Vem, 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 vem Vem tacar piroca, vai DJ machuca, vai DJ machuca Me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem, porra, vem, porra, vem, porra Vem, porra, vem, porra Vem, porra, vem, porra O rádio me mete só Vem, 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 vem Vai, ninguém machuca Tocadoso